Olá pessoal, meu nome é Humberto e sejam bem-vindos ao Mundo Bob. E hoje eu vou mostrar para vocês truques que a gente pode fazer com uma bolinha de ping-pong ou de tênis de mesa ou meu nome original. Esses truques são bem legais e não precisa de nem um material especial. E nem, a gente precisa aqui da bolinha de ping-pong, obviamente, canudinhos, aqui rolo de papel higiênico, funil e um secador de cabelo. Então, nós vamos usar um secador. Então, traindo aqui a planta de lado, a gente só precisa aqui do secador e da bolinha. Agora, uma dica para poder fazer funcionar é que o fluxo não pode ser nem muito forte e não pode ser muito lento, tem que ser balanceado. Então, saindo aqui, tipo, uma arcula. Então, eu vou bolinha, velho. Eu vou bolinha. Laness, leva a planta de lado. Então, eu vou colar aqui a planta. Aí, eu vou brilhar aqui, lado. eu acho bem impressionante esse truque, por causa que quando a gente faz, parece que ele meio que vai cair, quando a gente se levantou por algum tempo, vai tendo a fazer um jato, ele continua, ele continua ali. Um secador de cabelo inclinado, vocês viram que a bolinha continuou e no fluxo, então vamos aqui para a mágica, então vem, vira, não deixei parado, agora vamos passar aqui, eu passo, não acontece nada, pode passar, ela continua aqui, continua, já mesmo, não pode passar, e ela não acontece nada, opa, passa aqui, nada, 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 vem. Então, agora vocês conseguiram ver, que ela, por mais que passe ali, o fluxo seja um pouco interrompido, a bolinha continua ali, e também que eu até notei que às vezes, quando eu puxava para cima, a bolinha continuava, eu achei isso incrível. Vamos mudar um pouco as coisas, então, eu pego aqui o nil, coloco em cima aqui, do pão de papel higiênico, agora, pega a fita, eu coloco, corta, e prende aqui, então, vai passando, colocando, colocando, pronto, vamos terminar a outra parte, que aí ela ficou vazia, então, a gente está aqui, corta, e põe aqui, acha? Ótimo. Agora, colocamos aqui, aqui, ficamos outra nova, gente, aqui, e corta, pronto. Agora, faça a tua fita, fita, então, enrola, aqui, ótimo. Agora, está aqui, a gente vê o que acontece, então, fica até o rosto, aqui, acho que é o rosto, a gente ficou bem engraçado aqui, porque o Domingo fica ali tremendo, como se tivesse, eu não me choque, para dois lados, eeei... Nossa, a bola fica aqui, dos lados, ela continua, como se tivesse, não me choque, volta aqui. E agora vamos para o outro lado. Ótimo! Igual! Acho que tem graça. Então, quando a gente conseguiu ver, ela vai indo bem para o lado, até chegar naquele ônibus de quase 90º, e daí ela veio ficar. Então, vamos ver o nosso anel. Opa! Estou mais ou menos aqui na diagonal, que é o máximo que ela vai inclinar. Eu achei impressionante. Vamos pegar aqui pra cima. Opa! Nossa, achei incrível! Essa reação ficou bem engraçada aqui. O que aconteceu aqui com a bolinha? Isso acontece porquê que aqui faz uma zona de pressão, e faz com que ela não fluture. Porquê que antes, aqui tudo não tinha nada. Então, a só tava a bolinha pra cima. E agora passa no cano, afunila e faz meio que uma pressão que meio que chupa a bolinha. Então, não faz com que isso. Passa e ela fica aqui se movendo constantemente. Então, é meio que por isso que quando eu inclinava bastante, é meio que continuava. Por conta dessa pressão que ficava ali chupando a bolinha, fazendo com que ela não caísse. Então, vamos ao próximo. Mesmo que quando eu passei aqui, esse que era menor, eu passava, eu fazia um monte de coisa e não acontecia nada com ela. Vamos usar agora esse tubinho aqui, que é mais comprido e um pouco menor, para ver o que irá acontecer. Vamos fazer uma catapulta. Então, vamos fazer um outro aqui. Coloca a bolinha. Está fazendo uma nova. Agora gente, novamente, vai rapidamente. E aí? Funcionou? Funcionou? Então, vamos aqui, vou fazer novamente. Stopo aqui. E assim. Vamos fazer novamente. Aê, funcionou! Agora vou fazer aqui mais uma vez. E ae! Está funcionando perfeitamente! Então, vamos mudar o nosso foco de ar para água. Então, eu tenho aqui essa gráfala cheia d'água que não está tampada. Eu passo o dedo, não acontece nada de tampar. Jogo aqui, cai água. Então, isso aprova, ela não está tampada. Agora, vamos aqui. Coloca a bolinha apenas, segura, vai virando e... Tcharam! Aqui, o que aconteceu foi que ela continua aqui. Como ela não esteja tampada, ela não cai e nem cai água. Então, vamos ir voltando novamente. Pronto! Agora, vamos aqui novamente. Então, segura aqui, olhinha, põe e... Tcharam! Aconteceu a mesma coisa. Agora sim, aqui, ela cai. Vejam o que acontece se eu jogar a bolinha nessa altura para o chão. Caiu e ela nunca irá pingar na mesma altura que foi jogada. Então, ó, no braço, a altura está aqui. Ó, e o braço cai. Então, ela nunca irá pingar na mesma altura. Então, vejam o que acontece se eu pegar aqui esse copo com um pouco d'água e colocar a bolinha. Agora, vamos ver o que acontece se eu soltar aqui o copo d'água com a bolinha. Então, a proposta era cair nesse aqui e pular-se na altura que eu joguei. Então, concluído! Espero que tenham gostado do vídeo. E se você gostar do vídeo, usar o like que ajuda bastante. Se você gosta de acompanhar cada uma dessas coisas que eu faço, te mostro. Vale a pena se inscrever no canal. Que assim você pode ativar o sininho das notificações. Que isso é o seu celular. E ainda todas as notificações, você sem saber quanto é vídeo novo. Eu sou um abração e tchau! Tchau!